A hospedaria dos imigrantes foi construída, começou em 1886, para receber os imigrantes que eram trazidos da Europa principalmente. Essas pessoas que chegavam no Porto de Santos, tomavam o trem e desciam na estação aqui do lado da hospedaria. Aqui eles tinham serviço médico, eles eram registrados, tinha dormitório, refeitório, igreja. Ficavam aqui nesse prédio, até serem conduzidos para as fazendas de café, para substituir a mão de obra escrava. Essa hospedaria recebeu 70 nacionalidades diferentes de imigrantes. Eu sou imigrante. Eu vim aqui no Brasil no dia 28 de dezembro de 1936. Eu vim nos navios chamados Santos Maru. Os imigrantes que passaram aqui, as crianças, as pessoas adultas, tanto os pais como os avós, têm absoluta certeza de que eles conseguiram realizar seus sonhos. Então foi organizado aqui um museu. Nós temos um acervo de objetos, depoimentos orais. Exposições. Uma coleção fotográfica fascinante, reveladora de hábitos, costumes. Tem os trens. Eles têm os trenzinhos aqui, o bondinho, que funciona de domingo. Então são museus, é um museu que atrai muito público. Ele tem um lado lúdico muito importante, fora o lado emocional e pedagógico. Nós fornecemos uma certidão que tem fé pública, reconhecido pelos consulados, e que é o primeiro documento para a abertura de um processo de obtenção de dupla cidadania. Meus antepassados, meus avós, passaram por essa hospedaria. É comovente, nessa data, a gente comemorar 120 anos, de quem é descendente de uma família italiana e que passou por aqui. Eu acho que a mesma emoção se multiplica por húngaros, letonianos, russos, argentinos, e mais recentemente bolivianos, que vêm ao Brasil com a esperança de uma nova conquista. O imigrante tem um papel muito importante na construção da nossa identidade. Ele enriquece a cultura dos países de destino, dos países para onde eles vão. A gente fala que não existe nenhum paulista que não seja descendente de um imigrante. Não é possível você construir uma identidade, um país que não tem memória. Então o museu, ele pode mostrar com essa informação histórica, o papel do imigrante na construção das sociedades modernas. o museu de destino, dos países de destino, dos países que não estão.